Sou Simone Fávaro, primeira vice-presidente do Sincor São Paulo, e estamos aqui hoje em mais um episódio do Sim, Pode Ouvir? Representações. Estou aqui com um grande amigo, um corretor de seguros, uma figura que trabalhou comigo durante muito tempo e que eu tenho um carinho muito especial, Álvaro Fonseca. Seja muito bem-vindo, Álvaro, no nosso Sincor, Pode Ouvir. Simone, obrigado, obrigado a todos os ouvintes desse programa, muito bom, parabéns pelo programa que vocês têm feito. É uma honra estar aqui, vamos bater um papo, vamos falar das coisas do mercado, das coisas do sindicato, clube, tudo isso. Ah, quero te conhecer um pouco mais. Embora eu já te conheço, mas é sempre bom, né? E, para começar, eu quero ouvir um pouquinho da sua carreira, Álvaro. Como você iniciou essa carreira tão brilhante de corretor de seguros? Me conte a sua história. Olha, você sabe que eu tive um gerente uma vez, na primeira corretora que eu trabalhei, que falou assim, olha, eu nunca te contrataria para trabalhar com seguros. Eu comecei a minha vida na indústria metalúrgica, no Senai, e fui efetivado na empresa, uma multinacional, e aí, numa crise que teve em 83, 83, eles demitiram, como meu pai trabalhava na empresa, me demitiram, seguraram meu pai, o que eu acho que fez muito sentido na época por causa disso. Eu tive que me virar, fui fazendo outras coisas na vida, virei pasteleiro, tinha uma pastelaria, e um pai de uma amiga minha de ginásio, que era amigo meu também, precisava de opção de alguém para trabalhar com seguro. Ele trabalhava numa corretora de seguros que era ligada a uma seguradora japonesa, antiga Concórdia. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu sou minouro, para quem eu tenho muito carinho com ele. Nem sei o que é seguro, não, vamos lá, você vai ter três anos para aprender, mas garanto para você que você vai se dar bem. Fui lá, comecei em 84, ou seja, esse ano faz agora, em março, faz 84, faz 40 anos que eu entrei no mercado de seguros, e lá comecei trabalhando já como produtor. Também não fiquei muito tempo, mudanças, fiquei um ano fora do mercado, e eu voltei, já voltei trabalhando como produtor para uma outra corretora, tirei minha SUSEP em 92, e fui desenvolver meu trabalho, solo, teve um momento em que eu montei uma corretora com outro sócio, ficamos juntos 15 ou 16 anos, e desde 2001 eu estou sozinho, voltei a ficar sozinho, montei a estrutura como o único sócio e venho batalhando. Eu tenho uns profissionais, seguro me deu tudo o que eu tenho, aprendizado, tudo o que eu tenho. Foi uma reviravolta na minha vida, porque, como eu te disse, comecei no Senai, inspirado pelo meu pai, que era metalúrgico já de muito tempo, na Caterpilho. Então, o meu sonho inicial de vida era seguir a carreira do meu pai, mas a vida me deu, a vida dá uns trancos na gente, faz a gente mudar. E eu acabei vindo para o seguro e me sinto muito feliz com isso, me sinto muito realizado. Acho que o que a gente faz, o que a gente pode fazer para o nosso cliente, pela sociedade como um todo, é algo que muitas profissões não conseguem fazer. É uma profissão muito gratificante, Álvaro, no qual a gente tem muitas amizades, a gente acaba se envolvendo com as famílias, podendo ajudá-los de um sinistro, nos diversos tipos, desde um sinistro material até um sinistro realmente pessoal, onde vai realmente depender do corretor, dar um apoio, dar uma ajuda para aquela família. Então, eu entendo que a nossa profissão é uma profissão muito abençoada, é uma profissão de muita oportunidade, não é, Álvaro? Começa pelas oportunidades que ela te oferece. Não é um produto só, você tem uma gama de produtos para trabalhar, uma gama de mercados para trabalhar, você pode se especificar em algum deles e ir trabalhando, mas a maioria dos corretores tem os seus clientes de profissões e situações diversificadas, você tem cliente advogado, você tem cliente médico, você tem o dono do boteco, você tem o dono de uma grande empresa, o boteco, a grande empresa, tudo junto e misturado, e isso nos propicia ter um crescimento maior, que a gente fala com a nossa conversa, o dia a dia é diverso, você fala de diversos assuntos com diversas pessoas diferentes, e naquilo que você fala, você ajuda, você protege as famílias ou o patrimônio daqueles seus segurados. Uma vez eu vi uma palestra do Fontana, do patriarca da família Fontana, dizendo quando ele ia entregar os cheques de indenização de sinistro, eu tenho um livro sobre isso, eu acho que todo corretor de seguros deveria ler aquele livro, porque aí você vê a importância que tem o corretor de seguros, não só de fazer, mas na hora de indenizar. Eu acho que naquele momento, hoje o mercado não propicia tanto isso, mas que propiciava o corretor a levar o cheque, entregar pessoalmente, aí você vê a cara da pessoa que está recebendo o cheque, algumas de alívio que perdeu o bem, está recebendo lá o cheque de indenização de um carro, ou a emoção de uma família que perdeu o pai de família e recebe o cheque do seguro de vida e vê ali a chance de continuar a sua vida sem aquele que foi embora, com a saudade, mas com a condição financeira de se manter, de manter os filhos. Se uma mãe recebeu o cheque do marido, se foi, terá para poder sustentar os filhos. Então, hoje não, hoje tudo é eletrônico, cá a gente não perde essa... Talvez os novos corretores não tenham essa oportunidade que a gente teve lá atrás, que a gente é um pouco mais antigo no mercado, teve essa possibilidade. Então, a profissão é muito gratificante, eu gosto muito do que faço, faço com todo o carinho que eu posso para ver meus clientes, que hoje, mais do que clientes são amigos, a minha carteira, 80% é formado com clientes que eu tenho há mais de 20 anos. Então, isso, para mim, são amigos, são construídos durante a vida. Aí acaba se tornando uma fidelidade e a gente acaba entrando dentro da casa deles, não é, Álvaro? Vendo os filhos crescerem, se formando, né? A gente vai acompanhando essa evolução. E, Álvaro, me fale uma coisa, tem algum ramo, assim, dentro da corretora, que é aquele lá, esse eu gosto mais, sempre tem aquele, né? Eu falo que, na minha carreira, eu sempre gostei muito da área de benefícios, né? Então, eu me dediquei ao ramo do saúde. Você tem alguma particularidade de algum ramo que você goste mais, que você investe mais dentro da sua corretora? Simônia, eu comecei no automóvel, né? Eu entrei na corretora, quando fui trabalhar de emprego, trabalhar de automóvel, vendendo automóvel, era o foco. Até tinha algumas oportunidades de vida, saúde, na época, não tinha. E eu acabei me dedicando muito ao automóvel. Então, como eu falo, eu não tive inteligência suficiente para ir para os ramos de benefícios, que é um trabalho muito bonito. Conheço um pouco, me dedico um pouco, tento aumentar a minha carteira nesses ramos. Acho que todo corretor tem que diversificar. Mas o meu dia a dia é automóvel e eu não reclamo do automóvel. Então, eu falo, o que eu tenho de seguros, o que eu tenho na minha vida de construção, vem em cima do seguro de automóvel. E aí os outros seguros foram agregando. Então, hoje eu mantenho o seguro de automóvel como carro-chefe da minha corretora. E, aos poucos, estou abrindo realmente as outras carteiras. Nas outras carteiras, como eu falo, eu sou um corretor pequeno, mas rentável. Eu consegui me tornar rentável no meu negócio, o que me propicia fazer outras coisas como eu faço, que a gente vai falar sobre isso, mesmo sendo pequeno. Não consigo ver isso. Então, não tenho um ramo específico, mas gosto muito de RC. Estou me interessando muito por responsabilidade civil, de levar uma segurança para um negócio novo que o brasileiro está tendo que enfrentar, que é que ele está sendo acionado judicialmente por responsabilidades que, antigamente, não estava nem aí. Qualquer coisa acontecia para procurar justiça. A justiça nunca vinha procurar a indenização daquele mal que ele causou. Hoje, não. As coisas se inverteram. Tanto o RC profissional como o RC geral, acho que é um campo muito vasto para a gente trabalhar ainda. E o próprio saúde e vida. A gente também... O saúde tem uma preocupação muito grande, porque o mercado é muito... Nervoso, não é? Nervoso, não é? Cada dia você acorda com uma notícia diferente, uma operadora com um problema aqui, uma mudança da ANS. E eu acho que a gente tem, para trabalhar bem com saúde, você tem que estar muito bem informado. Você tem que estar muito bem informado, senão você pode, em vez de ajudar o teu cliente, prejudicá-lo. Então, eu tenho um pessoal que me assessora muito bem nisso. Então, quando me aparece uma oportunidade, normalmente eu passo para eles, para eles poderem fazer e eu ficar tranquilo, porque eu senti, olha, vou atender o meu cliente como... Eles vão atender o meu cliente como se fosse eu. Olha, que bacana, Álvaro. Você tocou num ponto aí de parceria. Hoje, alguns corretores estão realmente indo para esse caminho. Olha, eu tenho uma expertise em determinado ramo, mas em determinado ramo, eu não tenho tanta expertise. Então, eu posso consolidar essa autonomia de dar atenção ao meu segurado e ofertar outros produtos numa parceria séria, sólida, transparente, né? Então, muito bacana esse lado seu aí de... Ó, de repente eu fiz um... Um bem bolado, que a gente fala, né, Álvaro? De fazer uma parceria com um colega no qual ele tem essa expertise. Mas também vou além, tá? Ó, corretor que está aí nos assistindo, nós temos as nossas comissões técnicas, temos uma especialista aí no saúde, que a Vanessa, nossa coordenadora, Álvaro, então, pode também se aprimorar com as outras comissões que estão abertas aí, né, para incentivar os nossos associados a também investir em outros ramos. Mas fala um pouquinho dessa parceria aí, que seria bem legal para os demais corretores que estão nos ouvindo. Eu acho que é fundamental para o corretor hoje. O número de produtos que a gente tem à disposição é muito grande, muito grande. E todos os nossos clientes vão precisar de um produto diferente daquele que a gente normalmente trabalha. A gente trabalha muito com um automóvel, você vai ter um cliente que vai precisar de uma saúde, você vai ter um cliente que vai precisar de uma vida, de um RC ou de um outro, de uma outra, um empresarial, às vezes o corretor é tão dedicado ao automóvel que no empresarial ele conhece direito e precisa ter muito cuidado. Então, em vez de abrir as portas para outro corretor para atender aquele... As portas que eu digo para o cliente procurar diretamente o corretor. E, de repente, você corre o risco de perder o que você tem lá. Faça uma parceria com outro corretor que o teu cliente vai se sentir seguro porque ele está sendo indicado por você. Então, ele vai sentir... Ele não vai perder a identidade sua. Lógico que você tem que tratar muito bem a parceria, tem que escolher muito bem parceiros. É que, às vezes, o corretor, na ânsia de fazer uma parceria, acaba não escolhendo muito bem o parceiro. Ele pensa mais no dinheiro do que na entrega que vai fazer ao cliente. Então, na hora que ele tiver essa noção, acho que alguns seguros são fundamentais para ter essa parceria. O automóvel... Ah, desculpa. O saúde, o transportes, seja ele qual for, você tem que ter uma parceria. São só corretores especializados. Não acredito que o corretor generalista possa vender o seguro-transporte com uma tranquilidade muito grande, a não ser que seja o segundo produto dele. Sim. O saúde também, o próprio Vida. O próprio Vida. Algumas seguradoras oferecem uma parceria até delas mesmas fazer o trabalho de aproximação do cliente com o produto Vida. Então, acho que tem que aproveitar as oportunidades. Não dá para a gente tentar abraçar tudo porque você pode, ao vender mal o seguro, que não é aquele que é a sua especialidade, você perdeu o que era a sua especialidade. É, correto. Fazer bem feito, né? Exatamente. Fazer as entregas com muita responsabilidade. Bem, Álvaro, a gente estava aqui nos bastidores antes de começar aqui, de estar aqui ao vivo. Você falou um pouquinho... Vamos mudar um pouco de tema, tá? A gente vai sair um pouquinho da profissão e agora a gente vai para o lado um pouquinho família. Você me contou que você tem uma neta de oito anos. Minha netinha Elisa, oito anos. Que maravilha. E aí a gente viu brilhos nos seus olhos, Álvaro. Da satisfação e da alegria. Me conte um pouquinho como que é o Álvaro com a família. Eu tenho duas filhas, uma neta, que a minha neta é o amor à minha vida. Realmente, o que eu puder fazer por ela, faço. É um carinho muito grande. Minhas filhas também estão sempre ali, junto com a gente. Minha vida teve algumas mudanças no decurso da vida que a gente acontece. Hoje eu tenho um outro relacionamento, também faz muito bem. Então, acho que as coisas vão acontecer na vida da gente, vão se encaixando. E é bom isso. É bom você se sentir completo com tudo. E eu acho que filhos ou netos... Aliás, essa conversa começou porque a gente estava falando com os filhos da turma aqui, do seu filho, que é um orgulho de você ter o seu filho como assessor, do filho da Elaine. E o meu caso já é uma neta, já é um passo à frente. E é diferente, né, Álvaro? É diferente. Porque quando a gente tem os filhos, de repente você pode falar até um pouco mais. É um momento diferente, né? Que você está naquela preocupação de trabalho, de crescimento, de educação, né? E a gente tinha um momento mais difícil na vida da gente, né? E o neto agora veio para a gente estragar, né? O filho a gente tem que criar. Primeiro você tem a obrigação de criá-lo, de educá-lo, de ser um bom exemplo. Não que você não vá ser um bom exemplo para a sua neta. Mas também para o neto você não precisa ter tanta preocupação de educá-lo, até porque você tem que respeitar os seus filhos. A minha filha, desde que a minha nasceu, ela tinha algumas coisas, o padrão dela de como ela enxergava a vida e de como enxergava a educação da minha neta, que eu sempre respeitei muito. Porque, afinal, é ela que está no dia a dia. É ela que faz. Como eu falei, eu vejo a minha neta uma vez por semana, né? E queria até ver mais, mas eu vejo uma vez por semana que a minha vida não dá, a vida dela não dá. Porque eu falo, no final de semana, ela fica com a mãe, que a mãe trabalha durante a semana, que ela quer aproveitar a filha, curtir a filha e tal. Então, quando a gente, no momento em que eu fui pai, como você disse, eu fui começando a trabalhar para sustentar e educar as filhas. O que muito me orgulha das minhas filhas. Minhas filhas, mesmo eu não tendo um manual para fazer direito, eu muito me orgulho do que elas fizeram, do que elas são hoje. São duas mulheres fortes, líderes, onde trabalham, onde são, amizade, nas opções que elas escolheram para a vida delas. Então, isso me enche de orgulho. Minha neta segue o mesmo caminho. Então, isso realmente mostra que a gente está. Então, na neta eu já não preciso fazer isso. Já fiz nas filhas. Agora é responsabilidade da minha filha. O que sobe para o avô é fazer carinho. Dar amor, né? Dar amor e dar carinho. Dar amor e dar carinho. Porque a Recife é maravilhosa. É maravilhosa. A Silvia, que é a pessoa que eu estou com ela hoje, tem duas netas, né? E eu adoro as meninas também. E elas gostam muito de mim. Então, as coisas que eu falo, a vida da gente vai crescendo, vão aumentando as pessoas ao redor da gente. Então, mas hoje eu estou realmente nesse ponto muito realizado, no ponto que eu estou. Curtindo a minha neta o mais possível. Curtindo as minhas filhas, aplaudindo as minhas filhas do que elas vivem, do que elas fazem. Curtindo uma nova relação, mudando a vida. E outras pessoas, acho que é. O que importa para a vida da gente é isso. São ciclos, não é, Álvaro? São ciclos da vida. A vida da gente é um ciclo, né? E cada ciclo que a gente vai passando, né? É uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, né? Enfim. Mas, Álvaro, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de SimCore. Você teve e tem ainda, né? Uma carreira muito bacana aqui dentro do SimCore. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória, né? Que você participou de alguns cargos aqui e ainda está atuando dentro do SimCore em outros, fazendo algumas... Você cuida aí da parte da Comissão de Ação Social, né? Do Agente do Bem-Estar. Do Agente do Bem-Estar, né? E eu quero que você conte um pouquinho o que isso representa para o Álvaro. Outra coisa que me dá muito orgulho, sabe? E muito prazer de trabalhar. Eu comecei no SimCore, trabalhei no SimCore, em 2006 ainda, na Comissão Social ainda, não era nem do Agente do Bem-Estar Social. O Agente do Bem-Estar Social era um projeto que se incorporou naquele momento, estava sendo incorporado à Comissão Social. Era o próprio Camilo, que era o diretor social na época, onde a gente fez um trabalho muito bacana. A gente aproveitou essa característica do corretor de seguros, de ser um agente do bem-estar social, de estar a todo momento junto às sociedades, de estar a todo momento ajudando o próximo, seja no próprio momento da profissão dele. Mas, normalmente, você vê sempre um corretor de seguros envolvido em algum projeto da comunidade dele, seja de bairro, seja de ONGs como Rotary, Lions, maçonaria, consegue-se. Então, o corretor está sempre envolvido nisso, que faz parte. Então, o projeto do Agente do Bem-Estar Social veio, de certa forma, tentar maximizar isso de uma forma organizada para o corretor de seguros explorar muito mais isso. O projeto deu muito certo, até isso, nesse tempo todo. Em 2014, quando a gente entra no Sincor, de uma outra maneira, já assumindo uma diretoria, eu comecei na área de benefícios, focando na área de benefícios para poder alterar alguma coisa. Gostaria que, até hoje, as pessoas ainda lembram, ainda me ligam a isso, o que mostra que, graças a Deus, a gente fez um trabalho bacana, que marcou alguma coisa. Porque não é fácil. Não é fácil você mostrar para o associado o quanto que o Sincor traz para ele. E traz muita coisa. O Sincor traz muita coisa. E a gente tem que manter isso, sem problema, mesmo com os percalços nesses anos todos de benefícios, que muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali. Uma coisa que a gente sempre tem que começar a mudar foi o mercado de saúde. O mercado de saúde mudou, a gente está sempre mudando. Mas tive um foco muito grande em benefícios, nesse ponto. depois, de 2019 para cá, ao mesmo tempo que eu assumo o cargo de segundo secretário, substituindo o saudoso Osmar Bertacini, eu também assumo a parte do agente do bem-estar social. E aí a gente vem fazendo o trabalho também, voltando na ideia de maximizar esse trabalho. E tem dado muito certo. Quando, na nova eleição do Boris para presidente, eu fazia a par da chapa, saí para ir para o clube, me tornar mentor do clube. Mas fiquei... O Boris me deu a honra de continuar tocando o projeto do agente do bem-estar social, que é uma coisa que faço na minha vida toda, no meu dia a dia, que gosto muito de fazer. Gosto muito de fazer. E temos nossos projetos aí do agente, que sempre realizamos, fizemos no Conec, mais um Passaporte do Bem, o Conec do ano passado. Muito sucesso. e devemos pôr em prática novamente o dia do bem que a gente fez um pouco antes da pandemia. E agora, com a volta do Conec, a gente consegue repetir o projeto desse ano, o dia do bem, que a gente está acertando com o Boris e com vocês quando a gente vai realizar. Mas é um trabalho de muito aprendizado. Você sabe, Álvaro, eu fui, antes de vir para o mundo Sincor São Paulo, eu fazia parte da diretoria da Regional de Jundiaí. E o que eu tinha muito orgulho era de quando a gente iria fazer as entregas. Isso que era bacana. Então, eu lembro das instituições que a gente teve um trabalho que a gente entregava as padarias. Esse foi um grande sucesso aqui dentro. 226 padarias entregues. E eu lembro dos rostos de quem está recebendo isso e do bem que a gente fez para as instituições na hora de fazer essas entregas e dar para a comunidade algo de melhor. E depois disso, vocês fizeram inúmeros entregas de cestas básicas, a campanha do cobertor, da luva, do frio. Então, acho que essas ações para nós é muito gratificante, porque o nosso lema, Álvaro, é a proteção. A gente tem como lema do corretor de seguros trazer a proteção para a sociedade. E essa parte do agente do bem-estar social é isso, é contribuir com a sociedade quando ela mais precisa. Você sabe que agora, com todo esse processo que está acontecendo, com essas chuvas todas, a gente está fazendo uma grande ação, mas isso em particular para a cidade de socorro, que acabaram muitas famílias perdendo as casas, perdendo tudo lá, tudo, tudo, tudo. Você olha aquelas famílias que não tem para onde ir, o que fazer, para começar do zero mesmo. E o brasileiro, ele tem uma garra muito grande, Álvaro. Então, ele tem o poder de estar realmente numa situação super delicada e ainda agradecendo porque o povo brasileiro ainda é muito de cuidar, de proteger e de ajudar, principalmente. O brasileiro é muito caridoso, é natural do brasileiro ser caridoso, ajudar o próximo, mesmo ele não podendo, ele precisando de ajuda, ele acaba ajudando o próximo. E o que eu falo? O agente do bem-estar social, o programa do bem-estar social, ele vem para botar lenha nessa folgueira do corretor, de fazer ele trabalhar isso. E eu acho que a gente tem muito para fazer, muito mesmo. E vamos fazer, vamos entregar os projetos, fazer os projetos no agente do bem-estar social. O período em que eu trabalhei, que estava dedicado realmente ao Sincor, na diretriz executiva ou no benefício, foi de muito aprendizado, o que eu falo, de 2013, quando a gente começou o processo até de campanha até 2021, acho que eu visitei todo o Estado, todas as regionais, pelo menos umas oito vezes. Então, isso para mim foi uma... me trouxe um conhecimento do que é o mercado de seguros no Estado, que eu acho que poucos têm. Poucos tiveram essa oportunidade, vocês da diretoria do Sincor, sim, que vocês visitam, assim como naquele momento eu fazia parte. Isso mostra para a gente as diversidades, as diferenças do mercado de seguros, das necessidades do mercado, do corretor de seguros em cada região. Você pega o corretor de seguros de Pé-de-Prudente, tem uma necessidade diferente do corretor de seguros e Itaubaté. Então, e o Sincor tem essa obrigatoriedade de manter o equilíbrio, de atender todo mundo, mesmo tendo um padrão de atendimento. A gente tem que ter um balanço para atender isso e isso ensina muito para a gente. Mostra para a gente muita coisa, o quanto a gente tem que fazer e o quanto a gente faz. É verdade. Álvaro, pegando um pouquinho o seu gancho e até falando com o corretor que está aqui nos ouvindo, corretor de seguros, venha conhecer o Sincor. A gente tem aqui muitos benefícios e um deles, Álvaro, que o pessoal está usando muito, eu queria até te dar um número aqui, é o Disque Sincor. O Disque Sincor é uma área aqui da nossa área técnica no qual auxilia muito o corretor de seguros. No ano de 2023, nós atendemos 500 corretores de seguros que protocolaram aqui as suas demandas e a necessidade de uma intervenção e nós tivemos 84% de reversão, Álvaro. Além destes benefícios, a gente tem inúmeros, tem o Sesc, que faz parte da sua pasta, tem agora vários hotéis aí, pousadas, com também desconto. Agora eu vi viagens, que legal, os descontos em viagens. Então, associado, a gente trabalha em prol do corretor de seguros. Vem fazer parte com a gente aqui, seja um sócio do Sincor São Paulo. O Disque Sincor, parabéns a você que comanda isso, é o do maior benefício. Às vezes, o corretor olha para o benefício pensando somente nisso. Qual a vantagem que eu vou ter em termos de desconto, de compra de equipamento, compra de viagem, oportunidades, como o Sesc? Mas tem muito mais coisas e entre elas o Disque Sincor. é uma ferramenta de apoio ao corretor de seguros fundamental para qualquer profissional. Olha, eu faço parte de um grupo de empresários, me reúno toda sexta-feira com eles, para a gente conversar, trocar negócios, trocar ideias. E garanto para você, uma boa parte, contando até o que a gente tem, uma boa parte dos empresários têm uma certa inveja do que a gente tem aqui nessa ajuda profissional. Eles não têm quem possa ajudá-los a suprir de algumas necessidades que o Disque Sincor faz. Às vezes, ele está sozinho na vida dele, um dentista, o próprio contador. Ele não tem um departamento dentro do sindicato ou dentro da entidade de classe dele, do conselho dele, que o ajude nessas coisas que o Disque Sincor ajuda o corretor no dia a dia. É fundamental. acho que só por isso já vale a pena ser sindicalizado. Acho que o sindicato tem muito mais. Tem a questão de representatividade, tem a questão dos benefícios que a gente fala aqui, que dão retorno financeiro direto ao corretor de seguros associado, que são descontos em tudo, em faculdades. Tem o corretor de seguros de Osasco, que é o Marcos Mota, que hoje é mentor do clube de Osasco. Ele sempre fala, as minhas duas filhas eu eduquei com os descontos do Sincor. O que eu economizei de dinheiro em oito anos de estudo das duas me propiciou a fazer investimentos bons para poder manter elas depois. Nossa, que legal, Álvaro, que depoimento bem bacana. O depoimento do Marcos nesse sentido de uso de benefício é fundamental. E isso, graças a Deus, eu falo do Marcos Mota porque é um amigo pessoal, a gente conversava muito. Mas essas viagens pelo interior, a gente via aqueles que usam os benefícios do Sincor, tanto direto como desconto, como indireto do Sincor, você vê que realmente eles se aproveitam. Eu me lembro quando a gente conseguiu colocar de benefício uma velha reivindicação de todos os corretores de seguros que foram as colônias de férias, que, em um evento, uma corretora veio agradecer porque ela tinha agora oportunidade. Porque a grande realidade do mercado de seguros é que 80% dos corretores de seguros são corretores pequenos e micro corretores. Aquele que é ele, a mulher e o filho, sabe? Porque a renda não é equivalente aos outros 20%. São batalhadores, trabalhadores e que, às vezes, não têm oportunidade mesmo de fazer uma grande viagem porque o retorno dele não é grande. Mas a oportunidade que o Sincor trouxe através do desconto em viagens, da central de viagens e a colônia de férias depois disso ajudou todo mundo. Mas o Disque Sincor eu acho que é o principal motivo. Depende de qualquer coisa. Se não tivesse nada, tirando a representatividade, que é muito importante. Mas o trabalho do Sincor, o retorno que dá para o retorno, não dá para deixar ficar de fora. É verdade, Álvaro. A gente tem muito orgulho, não é, Álvaro? De fazer parte dessa história e poder contribuir. Porque eu acho que eu entendo que eu, como você, assim, nós estamos dentro hoje desta entidade, em prol da nossa profissão, em prol da nossa categoria, para que realmente a gente reivindique as coisas melhores, tenha práticas boas do mercado e que todos os corretores tenham a mesma oportunidade de crescimento e desenvolvimento no setor. Bem, Álvaro, você já me contou um pouquinho da sua trajetória como corretor de seguros, me contou um pouquinho do Sincor. Agora eu quero saber um outro lado da sua história. Você aí tem também uma trajetória bastante oportuna e bem traçada aí na parte do clube. Você começou aí no clube de Osasco, e hoje você está como presidente do maior clube que é de São Paulo. Me conte um pouquinho como está essa jornada que o Álvaro espera entregar para os seus associados e me conte como é a jornada sua, do seu dia a dia, para conciliar tudo isso que você está me contando. É, corrido, mas, como eu falo, sempre prazeroso e com muito agradecimento ao retorno que me dá. eu entrei no clube de São Paulo como sócio em 2001, buscando aprendizado, buscando network com pessoas que talvez no meu dia a dia não teriam. O que seriam diretores de companhia de seguro? O corretor normalmente tem acesso às companhias pelo produtor, pelo promotor de algum produto. e eu, como falei pra você, eu era um corretor naquela época menor ainda e o meio que eu achei de me proteger é estar próximo das pessoas que decidem a vida da gente, na hora de um problema de uma aceitação de risco, de um sinistro, se tem alguém procurar. E o clube me propiciava isso, eu fui convidado a entrar no clube em 2001, entrei e o aprendizado foi tão grande, me ajudou tanto que em 2008 eu me tornei mentor do clube de Osasco e de uma maneira muito especial porque até então o máximo que eu tinha sido em termos de liderança era síndico de um prédio. Que já não é tarefa fácil, não. E mesmo assim não era liderança, mas eu nunca tinha exercido o poder da liderança, de poder liderar. E o clube, quando eu entrei no clube de São Paulo me deu essa possibilidade de aprender e em 2008 surgiu a oportunidade. O Edu era mentor do clube, Eduardo Mink, era mentor do clube fazia seis meses e foi nomeado diretor regional quando se criou a regional em Osasco. E aí naquele momento o Edu vai precisar sair eu falei eu me proponho a tornar bem porque não havia, o clube tinha ficado parado há um tempo a gente estava retomando o clube e aí eu aceitei o desafio e quis fazer o desafio de uma coisa que não era meio habitual, mas eu já me sentia forte pelo respaldo que o clube de São Paulo tinha me dado. E me tornei mentor do clube de 2008 até 2014 foram três mandatos um aprendizado muito grande em 2014 vim para o Sincor em 2022 apesar de ser eleito de se fazer para a diretoria do sindicato pediu afastamento justamente para trabalhar primeiramente como secretário no clube para substituir o Ednir que saiu do clube e veio ser diretor regional na nova gestão e aí eu fui convidado pelo retomentor Evaldira a ser secretário do clube e eu tinha que me afastar do sindicato na parte de diretoria eleita e quando chegou em outubro uma coisa naturalmente eu me candidatei a ser mentor que estava no final do mandato do Evaldira e fui eleito uma grande honra fazia exatamente 20 anos que eu tinha me tornado de sócio se tornar mentor do clube de São Paulo aliás como o clube de Osasso também o cargo não é presidente é mentor a história do clube é uma história bonita por causa disso porque ele foi criado no momento da ditadura talvez a maioria dos corretores não saibam disso mas foi criado no momento da ditadura no Brasil onde todos os sindicatos foram obrigados a parar suas atividades foram praticamente fechados e a alternativa achada naquele momento foi se montar associações paralelas e foi que não tivesse característica de sindicato mesmo nós sendo patronal mas naquele momento tudo se misturava aí se criou o clube dos corretores de seguros de São Paulo com a diretoria que adivinha da diretoria que vinha da diretoria do Sincor uma boa parte e para não ter o nome de sindicato mudando o nome de presidente crocou mentor e a tradição o clube fez 50 anos em 2022 também coincidindo com a minha posse eu assumi o clube com essa história muito bonita de substituir a liderança do mercado e é o que o clube faz hoje fez essa história toda criar líderes eu sou um exemplo disso que hoje acabei por ser sócio de lá me tornei líder do clube de Osasco mentor do clube de Osasco depois diretor do Sincor e agora mentor do clube de São Paulo mas a gente tem vários líderes que passaram pelo clube a começar pelo Boris atual presidente foi mentor do clube o Camilo que foi superintendente do sindicato foi secretário e mentor do clube de São Paulo isso mostra o quanto o Manuel Matos vice-presidente do sindicato é sócio do clube de São Paulo e outros exemplos que tem aí hoje 30% dos sócios do clube de São Paulo exerce algum cargo de liderança em outras entidades seja aqui no Sincor seja em outras associações outros clubes então 30% exerce efetivamente um cargo de liderança outros 30% já exerceram em algum momento né você vê que 60% dos sócios são lideranças natas e os outros 40% são profissionais corretores de influência são influenciadores e que também estão se formando novos líderes daqui a pouco a gente vai ter que substituir daqui a pouco saio vai ter que vir um outro presidente outros cargos em outras entidades vão precisar de lideranças e o clube propicia isso pra gente que eu acho que é a grande missão dos clubes primeiro que não é uma concorrência com o sindicato muito pelo contrário é complemento o sindicato como eu falei ele tem um posto único que ele tem que se equilibrar no estado inteiro em todas as diversidades que o mercado oferece no estado inteiro os clubes regionais eles conseguem serem mais focados nos problemas regionais ajudar ali aquela situação ali com o apoio do sindicato ele pode fazer muito mais complementa né Álvaro complementa muito muito porque ele está mais próximo do dia a dia mesmo a diretoria regional do sindicato estando ali mas a diretoria regional vem com as metas do sindicato que são muito importantes pra categoria mas às vezes precisa de um trabalho também de alguns assuntos regionais então o clube faz essa parceria o sindicato traz a parte maior da grande liderança e o clube ali na região consegue atender as demandas regionais a própria parte de confraternização de união de corretores de aproximação dos corretores não se vendo como concorrentes e como amigos o que faz o mercado crescer sem destruir ninguém quando você pega isso é muito claro se você olhar São Paulo por isso que falasse as andanças às vezes propiciaram isso aqueles lugares que tinham um grupo de corretores trabalhando muito unidos eles cresciam mais do que aqueles que não tinham e que por uma briga pela sobrevivência acabavam tirando um do outro ou através do sindicato ou através de clubes esses corretores profissionais se unem o mercado cresce em todo o mundo não há destruição então eu acho que o papel de clubes é fundamental para o corretor de seguros de se aproximar e também fundamental que ele fique próximo ao sindicato que ele se associe ao sindicato uma coisa não substitui a outra pense que se você é membro de uma associação ou de um clube te isenta de ser membro do sindicato muito pelo contrário no clube de São Paulo é estatutário para ele se tornar sócio do clube ele tem que ser sócio sindicato é um complemento outro complementação nossa muito bacana nosso bate-papo está muito legal mas agora a gente vai partir um pouquinho sobre profissão mesmo eu queria que você desse aqui alguns conselhos a tecnologia vem vindo as mudanças de corretor para sucessão e é sempre uma discussão vamos falar conforme você comentou aqui eu estou indo na linha de sucessão com o Guilherme e às vezes a gente se depara com algumas situações que eu falo para ele assim mas eu faço assim e dá certo ele fala assim mãe se nós fizéssemos assim vai ser melhor e aí fica aquele medo de que realmente será que vai dar será que não vai dar então eu queria que você falasse um pouquinho para os corretores que vem vindo com sucessão o corretor do futuro como que você avalia a nossa profissão de agora em diante Álvaro com tantas mudanças tecnológicas fusões tanta mudança no nosso mercado e é um mercado que muda mesmo graças a Deus ele muda e muda bastante como eu te falei no começo eu tenho 40 anos de mercado então enfrentamos muitos desafios nesses anos todos desde discussões de outros preços do mercado que tiravam os seguros da gente o próprio crescimento do mercado de corretores seguros 40 anos atrás tinha o que 10, 15 mil corretores seguros hoje nós somos em 100 mil no país 50 mil 42 mil em São Paulo no estado de São Paulo então as coisas mudaram muito até nisso essas oportunidades também e o corretor de seguros por tudo que nós falamos ele sempre evoluiu junto o avanço tecnológico o corretor acompanhou a gente fazia conta de seguro na calculadora até aparecer os primeiros os jovens os corretores jovens vocês me perdoem mas esse aprendizado que a gente teve talvez vocês não tenham mas foi muito importante para a formação do mercado esse crescimento as companhias começaram a desenvolver isso que chegou o primeiro computador com os disquetes pergunte aos seus pais o que eram os disquetes toda semana vinha lá o gerente para fazer a atualização tira um tira outro tira outro e vai colocando aquele monte de disquete para fazer as atualizações e o corretor sempre reclamava disso como isso era tão fácil e hoje você vê às vezes numa mudança que a companhia qualquer conservadora faz no sistema dela que é cada vez mais complexo o pessoal tem saudades dos disquetes você já ouviu algumas coisas para fazer a hora que para uma horinha ali o sistema nossa corretora vira um caos mas de qualquer maneira primeiro que é inevitável primeiro que é inevitável você não se envolver com o crescimento com o desenvolvimento tecnológico não tem como você ficar fora disso mas tem que participar não conheço minha mãe que tem 82 anos tem um celular fica no whatsapp e no facebook minha mãe tem 32 anos então nós como corretores seguros não podemos falar estou afastada da tecnologia tem que se atualizar tem para alguns uma dificuldade maior para outros uma facilidade a garotada vem garotada que nem sabe o que é disquete na vida sabe então eles vem com uma visão diferente com uma coisa diferente mas o produto é o mesmo não se perde a necessidade do contato do corretor com o cliente obviamente as coisas funcionam de uma outra forma numa outra dinâmica mas o cliente ainda quer ter o contato do corretor de seguros ele precisa disso por mais que a tecnologia apareça e propicie ao consumidor final fazer escolhas a gente vê que é um número reduzido daqueles que tentam fazer essa escolha a grande maioria ainda procura o corretor de seguros para fazer a sua escolha a escolha do melhor produto a escolha da melhor companhia de seguro acredito aqui que todos os corretores que escutam e veem a gente tem aqueles clientes que dizem olha você decide onde eu vou fazer o meu seguro o corretor você escolhe a companhia você decide se você está falando para mim eu vou fazer se hoje o cliente está com a seguradora A a gente chega para oferecer para ele a seguradora B o cliente não vai perguntar o porquê ele vai saber que a gente está mudando porque tem uma necessidade e que lá é a melhor opção para ele a confiança a confiança e isso sistema nenhum de compras vai mudar pode atender alguns casos específicos porque as pessoas acham que talvez o seguro fosse um produto que você compra igual em outro lugar comprar uma TV de 55 polegadas se eu entrar no Magazine Luiza se eu entrar nas Casas Bahia na Americana está o mesmo preço escolher a diferença é pouca de preço a forma de pagamento mas o produto é o mesmo não é o caso do seguro o seguro a gente tem que desenhar de acordo com o segurado a gente não pode correr o risco achar que é igual para todo mundo não é às vezes o que uma seguradora oferece de benefício atende o segurado mas não atende o outro aí você tem que ficar então o corretor é importante para isso e isso se o corretor abraçar essa evolução tecnológica como ajuda para ele entender melhor e divulgar melhor obviamente vai crescer não tem como o mercado de seguro só cresce nós estamos crescendo como representação no PIB brasileiro os números dizem isso alguns mercados que tentaram trabalhar só de forma eletrônica fora o seguro voltaram atrás puseram seus agentes então o que dirá o seguro mais ainda obviamente talvez alguns produtos que não é do dia a dia do corretor que é de ticket baixo talvez esse a venda massificada mas através do corretor de uma forma mais digital seja um caminho mas as grandes proteções seguros do dia a dia automóvel residência empresa esse o corretor é fundamental não vai mudar aliada a tecnologia nós só temos a crescer eu não tenho medo do mercado de seguros um dia excluir o corretor e eu tenho certeza que você também não tem esse medo porque senão você não estaria colocando seu filho nesse mercado eu acredito bastante acho que o corretor ele tem que realmente você falou uma coisa que o corretor que está aí nos ouvindo é muito importante treinamento a atualização as oportunidades que a gente tem na nossa profissão então acho que tudo isso faz com que o corretor cada vez mais fique mais firme na sua profissão e com menos medo de que isso realmente vai ter uma extinção porque a gente está aqui para assessorar para fazer realmente o melhor seguro orientar o cliente na melhor demanda que ele vai ter que contratar as coberturas então hoje o corretor de seguros é uma figura fundamental para ser contratado uma pólice de seguros adequada e quando você faz o processo que você fez de juntar e trazer seu filho para ajudar aqueles corretores conseguiram conseguir trazer os seus filhos no processo de sucessão trazendo a cabeça deles voltado à tecnologia mesclado com a experiência que o pai ou a mãe tem do mercado mais analógico para o digital quando você faz essa fusão essa coisa só cresce então acho que o corretor de seguros não tem que ter medo da tecnologia tudo pelo contrário é um instrumento de crescimento de desenvolvimento de desenvolvimento obviamente um amigo meu escreveu um livro e ele era surfista profissional quando sofreu um acidente mas ele fala uma parte do livro que a gente tem que surfar as ondas do mercado o livro dele relaciona com 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 o mercado a história de vida dele o Alfredo Tanimoto ele diz assim você tem que surfar a onda do mercado mas se você não tiver técnica para surfar você vai levar caldo ou seja vai levar tombo não vai parar em cima da prancha e nós no nosso mercado nós temos que surfar as ondas que vem aí de produtos novos e de tecnologias novas consumidores novos mas a gente tem que estar preparado para subir em cima dessa prancha e surfar essa onda porque senão a gente vai cair vai tomar caldo e vai reclamar vai levantar a vantagem é que a gente sabe nadar muito bem a gente cai a fundo levanta e vai mas a gente pode acelerar o processo se a gente juntar as duas coisas o aprendizado para poder surfar essas ondas muito bem Álvaro estou aqui gostaria de ficar um tempão com você ouvindo mais as suas histórias mas eu quero agradecer a sua participação aqui no Sim Pode Ouvir Representações contando um pouquinho sobre sua trajetória como corretor falando com esse brilho nos olhos sobre a neta família e agora esse novo momento seu aí no clube e se dedicando a nossa categoria de corretor de seguros então corretor de seguros acompanhe todas as nossas entrevistas aqui através das nossas redes sociais e Álvaro mais uma vez muito obrigado pela sua participação eu que agradeço oportunidade espero contribuir sabe se alguém ali do outro lado viu alguma semelhança já fico muito feliz que possa desenvolver veja uma oportunidade disso eu acho que se envolver na defesa da categoria é uma questão de sobrevivência não da categoria só mas de cada um o corretor precisa ser forte mas ele precisa ter entidades fortes para representar senão ele não se torna forte muitos acham não só na nossa categoria mas na vida que um simples aparelho de celular dá para ele toda a autonomia do mundo para ele poder resolver as coisas ali ele vai encontrar tudo vai encontrar grandes influenciadores digitais aliás o que surge de influenciador digital é uma coisa de louco de vez em quando eu me sinto um completo imbecil de não conhecer 90% dos influenciadores que falam ali mas nada como você ter alguém do seu lado reunido em alguma entidade em cinco horas principalmente ou em clubes que troque experiência no dia a dia de como funciona a coisa que te dá apoio para fazer as parcerias para desenvolver naqueles negócios que o corretor às vezes não é especialista então a única coisa que posso dizer aos corretores seguros que assistem a gente é venha para as entidades venha ser sócio de carro vá ser sócio do seu clube da sua região de forma conjunta você só tem a crescer você só tem a ganhar e vai fazer o mercado crescer vai fazer a categoria ser mais representativa e isso vai ser bom para todo mundo é um mercado que só cresce não quebra as seguradoras estão investindo dinheiro de um monte apesar de ter as fusões mas ninguém compra uma outra seguradora uma seguradora não compra outra se o mercado fosse ruim muito pelo contrário porque ela quer se manter e tem um monte de outras seguradoras querendo vir muitas delas que entraram de forma que poderia ser digital sem o corretor de seguros já estão se rendendo e procurando corretor de seguros para fazer a parceria então a senhora acredite na sua força acredite nas entidades que o representam isso que nós só temos a crescer muito obrigado pela oportunidade prazer enorme estar aqui esse bate-papo foi muito gostoso e sem precisar só chamar que a gente chega eu que agradeço Álvaro você é um amigo e uma pessoa realmente muito admirável que eu tenho o maior respeito pra você do mercado muito obrigado pra vocês um tchau tchau e até o próximo episódio tchau 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 Obrigado.